Boas pessoal sejam bem-vindos para mais um vídeo de O QUE É ISTO Desta vez trago-vos um jogo que se chama Grave Matters So, thank you very much Key Miller and Ideonic for the Key Então, isto é um jogo que é desenvolvido e publicado pela Ideonic É um jogo indie de estratégia O jogo vai ser lançado hoje dia 28 de 10 de 2016 E tem o preço base de 4,99€ Mas como o jogo encontra-se em promoção de 13% Está na uma módica quantia de 4,34€ Portanto é um preço até razoável para o jogo que é Portanto, o jogo é baseado na arte do Tim Burton É basicamente um jogo em que nós jogamos com um coveiro e o seu companheiro Para cavar umas covinhas, estão a ver É um jogo estilo Mind Sweep Por isso vocês já sabem como é que é o estilo de jogo Têm várias armadilhas Depois temos algumas cenas para combater contra essas mesmas armadilhas E basicamente o jogo é isto O jogo não passa disto É um jogo simples Pelo preço que estão a pedir por ele Pá, 5€ Não é muito E pronto É assim O jogo está engraçado O jogo é bom para quem tem paciência para este estilo de jogo Eu não sou muito agarrado a este estilo de jogo Por isso pessoal Espero que tenham gostado Este foi um vídeo rapidinho Porque o jogo não passa mesmo disto O jogo tem 3 atos E é sempre a mesma coisa É só isso que vocês estão a ver no gameplay Por isso pessoal Espero que tenham gostado E vemo-nos num próximo videozinho de o que é isto Espero que seja breve Porque pronto Ultimamente eles não têm oferecido nada Ranioso Ranioso